Oi, galerinha bonita do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula é de Geografia, professora Eliane passando por aqui, só que hoje nós não vamos começar a aula aqui no vídeo, eu vou contar uma história pra vocês que chama O Livro da Família e depois nós vamos fazer as páginas do livro, certo? Então vamos lá, acompanha a história, preste bastante atenção e depois nós vamos fazendo as páginas do livro, ok? O Livro da Família, de Todd Parr Algumas famílias são grandes Algumas famílias são pequenas Em algumas famílias, todos são da mesma cor Em algumas famílias, todos são de cores diferentes Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros Em algumas famílias, uns moram perto dos outros Em algumas famílias, uns moram longe dos outros Algumas famílias se parecem Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam Algumas famílias, um irmão portiço ou irmã postiça Algumas famílias adotam filhos Algumas famílias têm duas mães ou dois pais Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos Em algumas famílias, todos gostam de comer as mesmas coisas Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes Algumas famílias gostam de ficar em silêncio Algumas famílias gostam de fazer barulho Algumas famílias gostam de se lavar Algumas famílias gostam de se sujar Algumas famílias moram em sua própria casa Algumas famílias dividem a casa com outras famílias Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes Há muitas maneiras diferentes de ser uma família Sua família é especial Independentemente do tipo que ela é Com amor, Todd E aí, gostou da história? Legal, né? Lá na história mostra vários tipos de famílias, né? Famílias que são grandes, famílias que são pequenas Famílias que se parecem, outras que não se parecem Da mesma cor, de cores diferentes Não é verdade? E assim são as nossas famílias, né? A minha, a sua, que são famílias diferentes Então, por que eu contei essa história pra vocês? Porque agora nós vamos iniciar um novo capítulo do nosso livro de geografia Então, esse aqui, ó O nosso livro de geografia Nós finalizamos o capítulo 2 E agora nós vamos iniciar o capítulo 3 Que é a página 26 Olha só 26 Página 27 Nós vamos fazer o que nessas páginas? Nós vamos fazer a leitura de imagem Que é uma coisa que o nosso livro sempre traz, né? Pra enriquecer as nossas conversas Então, nós vamos analisar essa imagem A partir da análise dessas imagens Nós vamos fazer as páginas 28 e 29 Que é essa aqui 28 e 29 Na página 28 e na página 29 São respostas pessoais Tia, o que? Que é resposta pessoal? São respostas que tem que ser sua A minha resposta Ou a resposta do livro que ele trouxer Não pode ser Não dá pra responder assim Porque tem que ser resposta sua Por exemplo Num espaço abaixo Represente com desenho As pessoas que moram com você Então, o desenho que eu fizer É diferente do seu Porque as pessoas que moram com você Não são as mesmas que moram comigo Aqui, por exemplo, na minha casa Eu moro Eu, meu filho e meu marido Então, são os três E na sua casa? Tem casa que mora o pai, a mãe Você e um irmão Tem casa que mora com o vovô Com a vovó Então, são famílias diferentes Assim como eu contei lá na história Olha que imagem bonita essa, né? A imagem Que está no nosso livro Na página 26 e 27 Ela mostra ali Um momento em família Onde tem um pai E uma mãe As crianças que estão sentadas ali Em volta do avô Que está mostrando um álbum de família Para eles As fotografias de família, né? Da família deles Então, esse é um momento De interação entre eles E tem umas perguntas, né? Será que todos eles vivem no mesmo local? O que você acha? Será que eles moram todos nessa casa? Será que eles fazem parte da mesma família? Vamos observar o rosto deles, né? Ver se eles se parecem Porque as famílias se parecem, né? Isso mesmo As pessoas se parecem Quando são da mesma família Como é o jeito de viver dessas pessoas? Será que eles vivem em harmonia? Eles gostam de brincar em família? Eu acho que sim O que você acha? Então, nós observamos aqui nessa imagem Que é um tipo de família, né? Onde tem o pai e a mãe Os filhos e o avô Que provavelmente mora com eles E está ali no momento De interação com as crianças Na página 28 Tem uma mensagem bem bonita pra nós Logo no início do capítulo Que fala Está escrito o seguinte Família é o primeiro grupo social Do qual fazemos parte Estar em família é muito bom Com ela vivemos momentos muito felizes E outros nem tão alegres assim Não é verdade? É o que eu falei pra vocês Durante o vídeo, né? Que são os momentos que a gente passa em família Então, aqui tem duas atividades Para serem feitas nessa página Na número 1 Está pedindo pra você desenhar No espaço No retângulo que tem abaixo As pessoas que moram com você Então, você vai desenhar Se você se mora Você, seu pai, sua mãe E seu irmão Você, seu pai, sua mãe E sua irmã Ou com avó Ou com avô Então, você vai desenhar A família que vive com você Tá? No número 2 Você vai marcar um X Nas pessoas que moram com você Então, se você já fez o desenho em cima Aí, no número 2 Com a ajuda de um adulto, né? Pra te ajudar a fazer a leitura Se você ainda não consegue fazer a leitura sozinho Pra você marcar um X Nas pessoas que moram com você Na página 29 Tem a pergunta número 3 Na sua casa O que você deve fazer? Então, ali tem algumas atividades Que você pode fazer pra ajudar em casa Como arrumar a cama Limpar a casa Arrumar o quarto Lavar a louça Guardar os brinquedos Cozinhar Então, ali você vai ver quais são as coisas que você já consegue fazer Se você consegue arrumar a sua cama Você vai marcar um X Se você já consegue arrumar o seu quarto Limpar a casa Limpar a casa É mais difícil, né? É um pouquinho mais complicado pra você Mas tem algumas coisas aí que você já consegue fazer Como, por exemplo Guardar os brinquedos Dar uma arrumada no quarto Então, são essas coisas que você pode fazer pra ajudar em casa E traz também as fotografias de família Lembra da história? Tinha vários tipos de família Família grande, pequena Com pai, mãe e filho Famílias que se pareciam Famílias que eram um pouco diferentes Então, você vai observar essas fotos E vai ver com qual dessas fotografias a sua família se parece Essa é só uma observação Você vai só observar e apontar Não precisa circular nem marcar X Certo? Tarefa Junto com sua família Fazer a leitura e atividade das páginas 26, 27, 28 e 29 do livro de geografia